Eu finalmente li Ruth Leswals, tá certo? Da Rebecca Rose A continuação de Divinos Rivais, tá? Terminou Olá criaturinhas, soube com vocês, bem-vindos ao Carvinas, eu sou a Rá E assim, janeiro finalmente acabou, o mês mais longo do ano Passou, né? Eu espero que esse tenha sido o mês mais longo do ano, tá certo? Porque se tiver mais um mês tão quanto janeiro, meu Deus do céu, não sei se eu sobrevivo ou não Mas então, janeiro passou, então está na hora de a gente falar sobre as minhas leituras de janeiro Então começar a conversar sobre todos os livros que eu li nesse mês, tá certo? Estou aqui com a minha filhinha do lado, tá? Com o resumo de todos os livros, tudo certinho pra vocês Mas vamos lá, esse mês eu consegui ler sete livros, sendo eles um quadrinho Uma autobiografia e os outros cinco foram livros de fantasia Tá certo? Inclusive, incluindo uma fantasia brasileira, tá? E das minhas métricas de leitura mensal, eu não consegui ler um livro indie Eu só li livros publicados tradicionalmente Assim, eu estou lendo um livro indie, mas eu não consegui terminar em janeiro, tá certo? Então eu vou acabar ele agora só em fevereiro Mas eu comecei um indie Que eu esqueci agora o nome Mas eu vou botar aqui a capa dele pra vocês Ele está disponível no Kingdom Linted, tá? Está a trilogia inteira, tá no Kingdom Linted Mas então, vamos lá começar a falar dos livros que eu li em janeiro Todos esses foram livros que eu comecei e terminei em janeiro, tá? Então, o primeiro deles foi A House With Good Bonds, da T. Kingfisher Esse mocinho aqui saiu em 2022, tá? E eu comprei ano passado Inclusive, belíssima essa capa britânica dele Eu adoro E nesse livro a gente segue Samantha Montgomery, tá certo? Que é uma endoarqueologista de 30 e poucos anos Endoarqueologista é uma pessoa que estuda insetos Só que no contexto arqueológico pra saber O que é que as pessoas antigamente comiam, tal Com base nos insetos que são achados nos sítios arqueológicos, tá certo? E Sam está indo pra uma nova escavação, tal Só que acontece inesperado A escavação é adiada E ela resolve passar esse tempo Enquanto está esperando pra escavação ser reaberta Na casa da mãe dela Na Carolina do Norte Então ela vai visitar a mãe dela Inclusive porque ela e o irmão estão um pouco preocupados com a mãe Porque o irmão, na última ligação pra ela, disse que a mãe estava meio assim Estranha, não estava agindo normalmente E quando chega lá, Sam fica mais preocupada ainda Porque a mãe dela, que é sempre colorida, extrovertida, super animada Tá insegura, tá reservada A casa que era toda colorida, todas paredes diferentes, com decorações inusitadas, tal Voltou a ser uma casa toda branca e bege e rosas claras Como era na época que a avó de Sam, que era a dona original da casa, estava viva, tal E Sam, assim, sente uma coisa meio opressora na casa Porque a avó dela sempre foi uma pessoa muito opressora Então ela fica, assim, se perguntando Minha mãe tá com algum problema de saúde Ou essa casa tá mal assombrada Mas ela não quer acreditar que a casa está mal assombrada Porque ela é uma pessoa da ciência, tal Ela não acredita nessas coisas como magia, fantasmas, tal E é basicamente em torno disso que gira a história É realmente um mal assombro Ou a mãe dela está com um princípio de Alzheimer, uma coisa assim, sabe? É uma história de terror Mas tá mais pra uma comédia de terror do que um terror, terror mesmo Tem momentos, assim, perturbadores Mas também tem momentos que você cai na gargalhada com as palhaçadas Das com as coisas de Sam Especialmente quando ela tá conversando sobre insetos Que são a paixão da vida dela E é uma história que eu gostei muito O meu livro, minha leitura favorita desse mês foi A House of Good Bones, tá certo? Ele fala, é um livro que fala sobre traumas De traumas relacionais Que fala sobre crescer em famílias tóxicas E de um jeito, assim, muito natural De um jeito muito simpático com as pessoas que passam por isso E eu adorei o modo como o The King Fischer explorou isso Uma história de terror, sabe? Tipo, eu gostei muito desse livro Super recomendo Infelizmente não só no Brasil Mas eu tenho fé que a autora Darkseid Traga ele em breve pro Brasil, tá certo? Já que ano passado o Darkseid publicou outro livro da The King Fischer Pela primeira vez no Brasil Que foi What Moves the Dead Que eu acho que ficou A Queda da Casa Morta Uma coisa assim no Brasil E é o livro dela, assim, que eu mais amo De paixão Mas esse aqui tá bem pertinho Dele tá certo E eu dei quatro estrelas pra esse livro Porque a única coisa que eu não gostei De verdade, ele foi o final Eu achei que o final The King Fischer foi um pouco demais Ela forçou um pouco demais o final Mas eu curtei todo o resto Então Depois de A House of Good Bonds Eu li um quadrinho Que foi Bat Cat Vol. 1 The Ghostly Guest, tá? Da Maggie Ram Esse é um quadrinho que eu nunca tinha ouvido falar Nunca vou falar dessa autora também e tal Mas tava disponível no aplicativo da biblioteca Era um quadrinho que dava pra ler Um dia só, acho que eu li em meia hora Divertidinho, fofinho Eu achei a ilustração muito Então peguei pra ler porque Ah, não tô fazendo nada mesmo Vamos ler um quadrinho, né? A história gira em torno de Bat Cat Que é meio morcego, meio gato, tá? E ele é uma pessoa super introvertida Que vive dentro da casa dele Não gosta de sair de casa Ele vive só pra jogar E assistir os filmes dele Os seriados dele e tal Ele não tem interesse mais nada na vida dele Até que um belo dia Um fantasma resolve Se mudar pra casa dele E assombrar a casa dele E Bat Cat não gosta nada dessa história Porque o fantasma fica querendo conversar Enquanto ele tá tentando assistir coisa Querem dar opinião enquanto ele tá jogando Come o sorvete dele Tipo, uma derrota Então ele vai atrás da bruxa da ilha Da Spooky Island Que é onde ele mora, né? Da ilha Spooky Toda vez tem problema com atração da Spooky Eu acho que é assustador Coisa mais perto que tem Então da ilha assustadora Então ele vai até a bruxa A bruxa diz que pode Exorcizar o fantasma Mas precisa de três ingredientes Que Bat Cat tem que pegar Tem que pegar frescos e tal Então ele vai numa aventura pela ilha Pra pegar esse ingrediente E nessa aventura ele meio que se de... Se ajuda... Ele passa por uma... E nessa aventura ele meio que passa por uma jornada De coberta e tal De se aceitar quem ele é Porque ele não é nem morcego Nem gato Ele é os dois Tudo isso E de tipo Entender um pouco o lado do fantasma também É uma história muito fofinha Muito bonitinha O traço eu super adorei Eu... Porém eu dei 3.5 estrelas Porque assim, pra mim pessoalmente A história é bobinha demais Mas eu super entendo Porque é feito pra crianças O público-alvo são crianças Acho que eu parti de 8 anos de idade Pra esse livro Então tipo Eu não sou público-alvo de jeito ou maneira Mas ainda assim Eu achei bem legal Eu acho uma ótima pedida Se você tem uma criança Que você tá tentando ensinar inglês Pra ela e tal Bat Cat É um... Pelo menos o primeiro volume Que foi o que eu li É uma boa opção Então depois de Bat Cat Eu li Juniper and Torn Da Ava Reed Num vídeo anterior Que eu tinha botado esse livro Em uma TBR minha Mas eu acabei não lendo Durante essa TBR Eu tinha comentado Que eu vi alguém No Youtube Dizendo que esse livro É basicamente Sobre bruxas Canibalismo E lésbicas Mas assim Bruxas Ok Tem Né É meio que o foco Não sendo o foco Canibalismo Tem pra Dedéu Mas lésbicas Tem só uma nota de rodapé Basicamente no final da história Tá certo? Então não sei se foi eu que entendi errado O que a pessoa tava explicando Ou se eu lembrei errado O que foi Mas É... O... A personagem principal Ela é Hétero e tal Então o romance Que tem nesse livro É um romance hétero Mas qual é a história De Juniper Thor Esse livro é Inspirado No conto de fadas É... Da Juniper Tree É... A árvore de Junípero Se não me engano Que é Juniper Em português Dos irmãos Green Tá certo? E nele a gente segue Marlishin Que é a irmã caçula De três filhas Ela é filha de um bruxo Do último bruxo De verdade De Oblia Que é a cidade onde ela mora Tá? É uma história que meio que se passa Como se fosse uma versão fantástica Da Rússia Na época de virada do século Dezenove pro século XX E onde tipo A gente tá Largando as tradições de magia Coisa assim Em prol da modernidade E da... As tecnologias E Marlishin cresceu Sobre o punho opressor Do pai dela Que é Xenofóbico Racista Machista Tudo que você pensar de ruim Que ele é um homem é E não bastasse isso Ele foi É... Amortiçoado por uma bruxa Anos atrás E por isso Ele tem uma fome insaciável Ele nunca tá saciado com nada Seja com comida Seja com dinheiro Tudo Ele sempre quer mais E tal E ele acaba descontando isso Na sua família Obviamente Então ela cresceu Num ar extremamente abusivo Onde a mãe dela foi abusada Onde ela foi abusada As irmãs dela foram abusadas E tal Por um pai assim Sádico E que só se importa com ele mesmo Então ela é uma pessoa Muito tímida Muito Acanhada Que faz tudo Pra evitar conflito E tal Porque É um mecanismo de sobrevivência De pessoa que faz Sofrer abuso Tá Só que aí E numa noite Ela foge com as irmãs Pra ir pro balé Que é uma coisa que as irmãs dela Fazem normalmente Mas nunca levam ela Porque acham que ela É É serviçal demais do pai Pra não dar com a língua nos dentes Sabe Mas talvez elas Resolvem levar ela E lá Ela Encontra Conhece É Sevastia Que é o primo bailarino Da companhia de balé da cidade E meio que acaba Se enamorando com ele E os dois acabam se encontrando Logo depois Por um acaso destino E eles meio que Começam a ter um crush no outro Meio que começam a ter um trauma bonding Começam a ter uma ligação E tal Por causa dos traumas que eles têm Por ambos terem tido Infâncias E ainda terem uma vida assim Extremamente abusiva Ele por causa do Que ele passou Com o Homem que é o handler dele No balé Que é a pessoa Que é o gerente dele E ela com o pai e tal E Essa questão Trombone E essa acaba virando Uma história De Marlins Que conseguisse se libertar Das garras do pai dela Eu tenho Uma situação assim De amor e ódio Com esse livro Porque eu meio que amo E meio que odeio ele Porque eu Gosto muito do foco De ser uma pessoa Que sofreu vários abusos Tá se libertando Tá encontrando Sua personalidade Tá tomando Os rédeos da sua vida Eu adoro essa parte do livro Mas ao mesmo tempo Eu acho que a autora Tem um problema muito sério Pra conduzir O roteiro da história A prosa dela é muito boa Ela escreve muito bem Mas ela não sabe conduzir Uma história muito bem Sabe? Ela lança vários elementos No começo da história E deixa eles Meio que no ar Sem fazer nada com eles Até chegar nos capítulos finais E usar eles meio que Como um deus ex-máquina Pra resolver a história E é uma história que assim É lenta Ao mesmo Em muitas partes De repente Começa a ficar rápida demais Mas os personagens Eu não vi assim Realmente Nada além de trauma bonding Pra justificar O relacionamento de Sevas Que é o que eu falei De Sebastian E Marlinchen Sabe? Tipo Não tem nenhum momento Que eles realmente Se abrem um com o outro E tipo Se conhecem com pessoas É só Puro trauma bonding O que não quer dizer Que seja uma coisa negativa Porque é uma coisa que existe Na realidade Mas ao mesmo tempo Tipo Seria melhor Eu teria gostado mais Se ela realmente Tivesse tido Um relacionamento adulto Que fosse além Só do trauma dela Sabe? Mas o meu maior problema De todos Com esse livro Não é questão de roteiro Não é questão de Desenvolvimento de personagem Não é nada É o fato De que ele não tem Aviso de gatilho nenhum Aqui na folha de Nessa folha de rosto A gente tem Dizendo Que pra uma lista De alertas de conteúdo Pra visitar o site da autora Mas não tem mais Alerta de conteúdo Nenhum aqui E assim Ninguém para normalmente Pra ler essa folha de rosto Ninguém vai Olha pra isso Procurar A alerta de conteúdo Parar pra ir no site da autora Procurar a alerta de conteúdo No audiobook Porque eu li esse livro Em audiobook E o livro físico Ao mesmo tempo Fazer uma leitura imersiva No audiobook Não se fala nem Desse alerta de conteúdo Pra ir pro site da autora Tá certo? No audiobook A gente pode ver na biblioteca Não tem nem isso Não tem alerta de gatilho nenhum E esse livro Me gatilhou assim De um modo Que eu passei Mal Real Oficial Eu tava lendo ele Na minha hora do almoço No trabalho Quando eu cheguei na cena Mais gatilho pra mim E eu queria morrer Eu tava no escritório Presa Sem poder ir pra casa E Querendo morrer Porque assim É uma cena de malícia Relembrando O abuso sexual Que ela sofreu Quando Pré-adolescente E é altamente descritivo Tá certo? Que pra mim Eu não acho Que tinha essa necessidade Eu não acho Que tinha essa necessidade Toda de ser tão descritivo E foi assim Me pegou num bate Que eu não esperava Aquilo naquele momento Então eu acho Que falta Alerta de gatilho Nesse livro Depois disso Que eu fui procurar Outras coisas da autora Eu vi que Todos os livros dela Meio que falam Sobre abuso sexual Porque ela É uma sobrevivente De abuso sexual Especialmente abuso sexual Na infância Então Ela usa meio que Os livros dela Como uma modo de catarse Sobre isso O que é super compreensível Eu entendo Até aplaudo ela por isso Por ser tão aberta Sobre o trauma dela E tal E querer ajudar as pessoas Com os livros dela Mas Nem todo mundo Tá num ponto de trauma Que a gente consegue Ler Sem passar mal Sem ter um aviso antes Sabe? Então Eu acho que Que falta Tá certo Avisigata Nesse livro É a coisa assim Que mais me deixou Não gostando tanto dele Porque ele foi traumático Pra mim E eu Fico Às vezes pensando Em dar 3.5 De nota pra ele Às vezes 2.5 Eu fico assim Entre essas duas notas Porque eu não consigo Me decidir com ele De jeito e maneira Porque tem coisas Que eu amo Tem coisas que eu detesto Tem coisas que me fizeram Querer Sentar e chorar no escuro Basicamente Então eu não sei Onde enquadrar Esse livro direito Sabe? Mas essa é Juniper Thorne Eu tô na espera Na biblioteca Pra pegar o próximo Livro dela Que é A Student Drowning Que saiu no final Do ano passado Tá certo? E eu já Por ter procurado Coisa sobre Juniper Thorne Acabei vendo Que isso Drowning também Tem coisas sobre Evosexual Então já estou Prevenida Pra Eu vou ler ele Quando eu estiver Com a cabeça boa Não no trabalho De jeito e maneira Num lugar que eu possa Assim Se eu precisar Sentar e chorar Eu poder sentar e chorar Sabe? Mas esse foi Juniper Thorne De Ever Read Agora falando De um livro traumático Pra outro Que também tem Pontos traumáticos Mas não foi assim Tão traumático pra mim Que foi A Mulher em Mim De Britney Spears Tá certo? Eu peguei o audiobook Na biblioteca Eu finalmente consegui Pegar ele Porque tava Numa fita de espera gigante E o audiobook É narrado Pela Michelle Williams Tá certo? Pela atriz A narração é muito boa Eu curti muito O audiobook E gostei muito Do livro Como todo mundo já sabe Esse livro conta A história de Britney Spears Pela própria Britney Spears Tá certo? Ela finalmente Contando a verdade dela Tudo que ela passou E é um livro Assim que é super rápido A leitura Ele tem só Sete horas de audiobook Se eu não me engano Seis horas na verdade É meio que curtinho Mas é Muito bom Tipo, não é assim Meu Deus Vai revolucionar a literatura É um vencedor do Pulitzer E coisa assim Não É uma escrita simples É uma escrita básica Muitos momentos Parece que a gente Tá lendo um diário De um adolescente Tá certo? Abrindo seu coração E é basicamente O que eu esperava De um livro Escrito por Britney Spears Porque Britney Spears Não é uma autora Ela é uma musicista Ela é uma compositora Mas ela não é autora de livros Ela tá acostumada A pegar os sentimentos dela E botar em coisas curtas Coisas pequenas Fáceis de serem digeridas Que são músicas E não em livros Assim que tragam todo Um drama Tal Então eu curti isso Porque é autêntico Dela Você vê que não passou Por tantas edições Com ghostwriter Tal Tipo, é realmente Ela falando A verdade dela E como uma pessoa Que cresceu Vendo Britney Spears Na mídia Que desde a infância Escuta Baby One More Time Que foi marcada Pelo todo aquele Aquela maluquice De Britney é virgem Britney não é virgem E tal Foi assim Uma leitura Meio catártica Pra mim Porque muita coisa Que a mídia Botou em cima Das mulheres Da meia geração Eles usaram Britney Spears Pra isso E ver Como ela também Foi vítima Disso por trás Das cenas É bem interessante Dá um estudo Incrível Sociológico Eu acho Analisar O ponto de vista dela De tudo que ela passou E tudo que a mídia Fez com ela E eu gostei muito Se vocês quiserem Que eu faça Uma resenha Mais a fundo Desse livro É só dizer aqui Nos comentários Que eu faço Tá certo? Mas se você É uma mulher Ou um homem Forever Ou não binário Que cresceu Nos anos Finales dos anos 90 Começou dos anos 2000 E que acompanhou Toda aquela Maluquice dos paparazzi Com Britney Spears Na mídia Se você é fã De Britney Spears Se você gosta De história Da pop História da música Eu acho Que é uma leitura Super válida Pra você Eu super recomendo Você ler A Mulher em mim De Britney Spears Tá certo? Mas mudando De assunto Completamente E agora Falando de um livrozinho Bem mais feliz Eu finalmente li Ruth Les Valls Tá certo? Da Rebecca Rose A coordenação De Divinos Rivais Terminei a Doologia Terminei Descobri o que acontece Com Ilhas e Ron E assim Eu não vou falar Tanto desse livro Porque eu vou fazer Um vídeo de resenha Só dele Tá? Mas assim Hum Eu gostei Tem elementos Nele que eu não gosto Tanto Eu ainda acho Que Divinos Rivais É o melhor da Doologia É o melhor dos dois livros Mas eu também gostei Muito desse livro E gostei Até por causa De Roma E eles Tá certo? Não tem pra onde correr Eles são muito fofinhos Depois desse Eu li um outro Que também foi Encerramento e Doologia Que esse daí Eu li No Kingdom Que foi O Veneno do Sombrio Da Judy E.Lin Tá? E esse é a continuação De Uma Magia Distelada em Veneno Tá? São os dois livros Da Doologia O Livro do Chá E eu Gostei desse livro Mas eu acho Que ele deixou Muito a desejar Porque ele é Muito corrido Uma coisa que eu gostei Muito nele Que a gente agora Não tem só O ponto de vista De Ning A gente também tem O ponto de vista De Kang Isso é legal Mas a história É muito corrida Não tem aquele Encantamento Da magia Do primeiro livro Eu achei muito corrido Sem tanta magia Diretamente a magia Do Chá Que tinha no primeiro livro Eu queria ter visto Mais disso E assim Foi um encerramento Interessante Foi um encerramento Legal Fechou bem a história Fechou Concluiu-se Todo o problema Concluiu-se Mas eu acho Que poderia ter sido Melhor Poderia ter sido Mais bem escrito Tal Ou poderia ter sido Um livro único Em vez de uma Doologia Se a atora Queria correr Tanto com o final Como ela correu No segundo livro Eu acho Que ter sido Um livro único Talvez Tivesse sido Uma opção melhor Do que Essa Doologia Mas conclui a série Ao todo Eu gosto Da Doologia Mas ainda O primeiro livro É superior E depois De um verendo Doce Sombrio Eu li O meu livro Nacional do mês Que foi Árvore Inexplicável Da Carol Tiavato Tá certo Esse bebezinho aqui Que eu acho Inclusive lindo Esse livro A parte de dentro Aqui Esse é um mapa De São Paulo Eu acho Sensacional Essa edição Da Editora Suma É Um xodozinho Como vocês podem ver Tem várias coisas Que estão contadas Aqui E ainda não botei Tab Até no resto Porque Esse foi outro livro Que eu fiz Uma leitura imersiva Eu li o livro E o audiobook Ao mesmo tempo Tá certo Então usei o audiobook Para acompanhar a leitura Porque o audiobook Foi lançado ano passado Esse livro foi lançado Em 2022 Mas o audiobook Só saiu ano passado E a própria Carol Agora o audiobook É um audiobook De parede bruxa Também Que é outro livro Que eu amo De paixão E eu curti muito Se você tiver afim De tentar O audiobook Em português Eu recomendo muito O audiobook De Árvore Inexplicável Tá certo Foi inclusive O primeiro audiobook Em português Que eu li Porque realmente Eu só escuto O audiobook em inglês Porque já é bem mais comum O audiobook em inglês Do que em português E tal Mas sim O que fala Árvore Inexplicável Árvore Inexplicável Conta a história de Diana Uma jovem De vinte e poucos anos Que tá terminando O curso de história Na USP E desde a infância Ela vê Umas coisas Que ninguém nunca vê Junto de árvores Umas fumaças Coloridas De vez em quando E tal Uns fatos assim Que ela não consegue explicar E mais ninguém vê E tal Ela foi em oculista Talvez a data normal Ela não sabe a explicação Até que ela descobre Outras pessoas Que também conseguem ver Esses fenômenos E daí descobre Todo um mundo novo Secreto Que ela não conhecia Por causa dos fenômenos Todo um mundo assim Mágico Inexplicável No meio de São Paulo No meio da selva de pedra De São Paulo Tá certo E por isso Ela se vem envolvida Em uma série de confusões Uma série assim De coisas Com cientistas malucos Com Árvores mágicas Com Várias coisas Acontecendo E ela no meio Disso tudo E tal E também tem romance No livro Tem um pouco de tudo Pra todo mundo E é uma história assim Bem legal Eu não consigo explicar Mais nada da história Sem dar spoilers Tá certo Porque Todo mais que eu possa contar Vai ser um grande spoiler Da história E a graça É você descobrir as coisas Aos pouquinhos E E pegando As coisas Juntos com Diana Sabe Então Não dá pra falar Mas eu também Vou fazer um livro De resenha Mais completo dele Então Se liguem que Em breve Essa semana Prometo Vai ter resenha Também dele Aqui no canal Mas eu amei de paixão Ele ficou Tete a tete Como livro favorito Do mês Com A House of Good Bones Tá certo Tipo Os dois estão Tete a tete Eu acho que Eu só gostei Um pouco mais De House of Good Bones Por causa do humor Que é mais o meu humor Apesar que o humor Que também é muito bom Que tem referência A Moshu Eu não sei Ainda vou decidir Que realmente quem foi O meu favorito do mês Se foi A Vila Inexplicável Ou se foi A House of Good Bones Tá certo Porque Diana e Sam São duas assim Protagonistas ótimas E eu acho inclusive Que elas fossem ser amigas Na vida real Se elas se conhecessem Tá certo Mas é isso Criaturinhas Esses foram os livros Que eu li agora em janeiro Me conta aqui embaixo Se você já leu Algum desses livros Se você ficou interessado Em algum desses livros Me conta aqui também Quais foram os livros Que você leu esse mês Qual foi seu favorito Qual foi o seu O meu menos favorito Vamos trocar figurinhas Tá certo Sobre livros E em breve Vai vir resenha De A Rua Inexplicável E Rua Todas Vals Aqui no canal E qualquer outro livro Se vocês quiserem Que eu trago a resenha Também É só me contar É só me contar aqui nos comentários Ou fala comigo no Instagram Ou no Treads Porque eu tô sempre por lá Às vezes eu não posto Mas eu estou lá Olhando o que tá acontecendo Sabe E é isso Se você gostou do vídeo Deixa aquele joinha Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Ou inscrita E me segue nas minhas redes sociais E eu vejo vocês No próximo vídeo Tá certo Tchau Tchau